Olá meus amores, tudo bem? A receita de hoje vai ser uma pizza deliciosa, muito gostosa, tá? Eu vou primeiro ensinar vocês a fazer a massa, depois o recheio, que é calabresa e a outra vai ser brócolis com bacon, né? Muito recheada de bacon com brócolis, super recheada, muito gostosa, vai ficar eu tenho certeza, tá? Só que antes quero pedir pra deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha meus vídeos e não se esqueça Clica aí pra você se inscrever, tá? Pra ajudar o canal a crescer, se fortalece bem o canal, sabia? Então vamos à receita, né? E gente, eu vou colocar a mão na massa? Vou colocar sim! Pra essa receita eu vou usar 580 ml de água, 4 colheres de sopa de azeite ou óleo, 20 gramas de sal, 10 gramas de fermento biológico seco E 1 kg de farinha de trigo, misturar primeiro a água e o fermento Mexer levemente, depois de mexer, coloca o sal e o óleo ou azeite Aí você vai adicionando a farinha aos poucos Aí mexe por uns 20 minutos aproximadamente, você sova a massa Sempre com delicadeza Aí você corta 4 bolinhas Dá pra fazer 4 pizzas grandes Aí você modela as bolinhas, coloca num pano úmido Cobre com pano, desculpa Cobre com paninho úmido também E congela se você quiser Eu, como eu queria fazer só duas pizzas Eu congelei, eu peguei duas massas Duas bolinhas, né? Coloquei Enrolei com papel filme E levei pro freezer E as outras duas ficou crescendo Aí de agora eu vou Olha pra você ver que massa maravilhosa Que massa linda que ficou Ela fica muito gostosa essa pizza Muito boa Tanto a massa quanto de recheio Aí coloquei Requeijão Na verdade é catupiry, né? Coloquei catupiry na borda Pra fazer recheada Borda recheada E é muito fácil de fazer, gente Muito fácil de fazer essa pizza Muito gostosa pra comer Hum Já tá me dando água na boca de novo Aí como eu queria de calabresa Aí eu coloquei a calabresa ralada Tem dois gomos de linguiça Calabresa E cebola O orégano E a azeitona eu coloco depois A segunda pizza Bordas recheadas Molho de tomate Eu usei esse molho de tomate Que a gente compra Que ele já vem pronto, né? Que é mais prático Se você quiser fazer o molho Da sua preferência também Tudo bem Aí eu coloquei brócolis Bacon Palmito Presunto Milho Ovos Foi um ovo só Cebola Esse é aquele alho Seco Triturado, sabe? Aí eu cobri com mussarela Bastante mussarela Em cima Gente, essa pizza Ficou demais De boa Orégano Orégano Azeitonas Em cima E forno Já está pronta A pizza de calabresa Depois de pronta Orégano E azeitonas Agora é a hora Agora é a hora De passar mal, né? Ah, meu Deus Que coisa boa Ficou maravilhosa A massa Ficou muito boa Claro Claro que tem diferença De você assar No seu forno Convencional Da pizza Que eles assam Na pizzaria No fogão A lenha Lá no forno A lenha É completamente Diferente Mas É muito boa Já está pronta Também A de Brócolis Que ficou Divinamente Deliciosamente Boa Boa demais Espero que vocês gostem Façam o que vocês vão gostar Muito